E aí, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Capitã de Subase. Galera, eu trago pra vocês comentários sobre o trailer do modo online do jogo, que fala de várias modalidades de jogo, e também acaba praticamente confirmando a seleção brasileira. Finalmente, a gente tem um indício forte de que ela poderá ser a próxima seleção confirmada, é claro. Mas indo por parte, primeiro, em relação ao modo online, esse modo vai ter suporte ao tradicional 1 vs 1, e também ao 2 vs 2. Então até 4 jogadores poderão jogar nas partidas online, o que é bem interessante, e é uma numeração legal que acaba não desequilibrando o jogo, porque se fosse 3 vs 3, ou 4 vs 4, já seria uma coisa um pouco mais zoada ali pra você controlar o jogo, mas eles acabaram optando por ter 1 de 4 jogadores, que é muito interessante. Uma outra coisa que foi destacada é que você vai ter 2 modos no modo online, que é o matchmaking por sala, e o outro que é a partidas por divisão. Esse matchmaking por sala, eu imagino que seja a partida casual, então você joga com um amigo ali, casualmente. Só que eu não sei se eles vão trazer algum tipo de gerenciamento de sala, ou seja, você pode colocar vários amigos numa sala só, organizar torneios, ou coisas do tipo. Seria um gerenciamento um pouco mais complexo, por conta que tem esse nome sala. Mas por enquanto, assumam que é uma partida casual, porque a Bandai já fez uma trollada dessa, no próprio 1 vs 2, dando a entender que teria o gerenciamento de sala, sendo que na prática isso acabou não acontecendo. E o partidas por divisão me aparenta ser um modo ranqueado, onde você joga contra vários jogadores valendo pontos, e dependendo da sua pontuação, você entra na lista dos melhores jogadores do jogo. Então tem toda aquela listagem ali com os rankings do pessoal. E sobre o online, também foi confirmado que você poderá utilizar, além, claro, do seu time customizável, as seleções do jogo e aqueles times menores. Então, acaba que basicamente tudo que está disponível para você usar no jogo, também poderá ser usado no modo online, assim como já era esperado. E a grande surpresa mesmo é que apareceu o Brasil ali. Então, o Brasil vai estar no jogo sim. Ele aparece na listagem. Aparece também uma carta do Luciano Léo, que é um personagem do time brasileiro. E até tem um frame ali de um jogador brasileiro ali no jogo. Então, realmente, está praticamente confirmado. Então, ele deve ser uma das próximas confirmações para o jogo do Tsubasa. Para a alegria de todos nós, é claro. E eles também confirmaram o sistema de cartas no jogo, que você vai precisar pegar alguns pontos ali jogando as modalidades. e você usa esses pontos para comprar esses pacotes de cartas. Então, é até lá que aparece a carta brasileira que eu comentei para vocês. Mas não ficou muito claro qual vai ser a implementação exata dessas cartas. A gente vê que elas têm um nível, mas não sei se elas vão ser para dar upgrade no seu time, no seu jogador, ou algo mais colecionável. Caso a gente tenha atributos no modo online, eu espero que tenha aquela opção de ligar e desligar. Ela vai ser muito bem-vinda dentro do jogo. E se a gente levar em conta histórica da Bandai em jogos de anime, é bem provável que isso acabe acontecendo, porque eles sempre dão aquela opção de ligar level ou desligar level em diversos jogos já lançados. Então, realmente, é esperar para ver, mas vai ter essas cartinhas ali. E um outro ponto aqui nesse trailer, a gente pode ver o menu principal do jogo, que tem uma bola, é um menu visualmente bem bonito, e tem ali no fundo uma música. Ah, a música tal está tocando. Então, a gente pode ver algum tipo de customização dessa música, assim como são os jogos de futebol, de você poder escolher qual toca, colocar um modo aleatório. Então, acho que agregaria muito como uma opção para você fazer com que o jogo seja ainda mais personalizável. E sobre os modos apresentados, o The Journey, ele deve ser o modo história principal. Então, acho que eles podem incluir o modo história que adaptará o remake e o modo história do personagem criado, que já estão confirmados no jogo. E talvez também a gente acesse aquele modo ali do torneio dentro da jornada, já que ele tem uma contextualização. Então, acho que os três, entre aspas, modos história do jogo, podem estar aqui na jornada, né? O The Journey. Também temos o Versus Offline, então tem sim conteúdo para você jogar com o seu amigo local, que já foi confirmado desde o lançamento, então é uma edição bem legal. O Versus Online do jogo, que é claro que a gente discute nesse vídeo. O modo de prática, que eu imagino que deva ser um treinamento livre, uma opção sempre muito bem-vinda. E também o Ultimate Edit, que a gente pode traduzir como edição suprema. Imagino que seja aquele Dream Team do jogo, ou seja, a customização do seu próprio time. Um outro ponto é a coleção. Aqui eu acho que eles devem colocar, né, justamente os colecionáveis. Ah, modelo de personagem, trilha sonora, e outros extras, assim como são os demais outros jogos da Bandai. Então, se atentando muito a coleções, de uns tempos para cá, e eu particularmente acho isso muito bem-vindo. Mas enfim, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que mais informações de Tsubasa, é só você clicar na playlist do jogo aqui no canal. E se você não está inscrito na hashtag, se inscreve aí para não perder futuras informações. E claro, coberturas de títulos de anime e jogos orientais. Abraçando até mais, pessoal. Falou!